Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer mais um ponto fantasia em tricô, tá? Então, aqui, ó, esse comecinho, eu fiz com correntinhas. Depois, é só vocês puxarem aqui as laçadinhas e passar para a agulha, tá? Logo a seguir, eu fiz uma carreira em ponto tricô. Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um meia, novamente, mais um meia, ok? Dou uma laçada, vou fazer aqui, um meia, dois, três meias, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, nesse daqui, eu vou pegar ele e vou passar por cima, assim, ok? Então, agora eu vou repetir, uma laçada, um meia, dois, três meias, tá? Então, esse primeiro aqui, eu pego ele e passo por cima, aqui, ok? Então, é só repetir, ó, uma laçada, um meia, dois e três. Pego o primeiro que eu fiz aqui e passo por cima, ok? Então, aqui, para terminar, tá? Eu faço aqui um meia, ok? Vai ficar assim, ó. Eu não sei se eu falei, mas esse ponto, né, é múltiplo de três, tá? Eu não lembro se eu falei. Aqui, para voltar, é só fazer uma carreirinha em ponto tricô, tá? Então, aqui, é só voltar fazendo o tricô, ok? Então, esse ponto, ele vai ficar intercalado, tá? Então, aqui, na terceira carreira, eu vou fazer assim, ó. Um meia, dois, três e quatro, tá? Então, eu vou pegar esse segundo aqui que eu fiz e vou passar aqui por cima, tá? Assim. Passa aqui por cima, ok? Agora, eu dou uma laçada e faço novamente. Um, dois, três. Então, aqui, ó. No primeiro que eu fiz, eu passo por cima, tá? E é só repetir. Uma laçada, faço três, passo um por cima. Chegando aqui no final, tem dois pontos. Aqui, eu faço em meia, tá? E para voltar, sempre em tricô. Então, aqui, é só fazer tricô toda vez que tiver no avesso, ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Bom, para quem for me perguntar sobre a linha que eu usei, tá? Eu usei essa, chama lindo, ok? Olha só. Tanto a agulha de crochê como a agulha de tricô, ela vai com a agulha número 5 até o número 7. Só que, na agulha de tricô, eu não sei como é a numeração, tá? Eu usei aqui, ó, de 7 milímetros, tá? A número 7, é, 7 milímetros, ok? E olha só como fica esse ponto. Bom, apesar que essa linha aqui, ela tem um pouco de elastano, tá? Então, olha só. O ponto fica assim, tá? E ela estica bem essa linha. Ela estica bastante, tá? Então, ela fica assim, ó. Os pontinhos ficam bem mais abertos, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!